chat EPT. A medida é exagerada ou não? Descubra agora. Então, o que realmente foi notícia primeiro foi que a Itália proibiu o chat EPT e o motivo dado foi preocupações com privacidade. Na verdade, a proibição veio do regulador de privacidade, um argumento lá de não, a OpenAI não tem compliance com a GDPR, que é o equivalente lá da Europa, da nossa LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados. Existiu um argumento, não, teve vazamento de dados pessoais e de pagamentos em março, é toda uma preocupação associada ao uso de dados pessoais pra treinar o algoritmo, sem transparência sobre isso. Existe uma preocupação de que a OpenAI não está em compliance com a GDPR, existe uma ideia de que essa corrida das inteligências artificiais, de não só generativas, mas principalmente generativas, usarem dados pra treinar seus algoritmos é preocupante. Existe uma preocupação também com fake news, né, com viés político potencial, essa preocupação com viés já existia antes, a gente já chegou a falar aqui inclusive. Mas o foco agora, especificamente no chat EPT, é com privacidade. E na verdade essa preocupação com privacidade está passando por vários temas, a gente já falou aqui, vai aparecer no link, que a gente já falou em CBDC, agora em inteligência artificial. Mas existia a ideia do tipo, lançaram, tá correndo, tá indo muito rápido. E não é necessariamente que é uma proibição definitiva, mas existe uma ideia do precisamos proibir, precisamos segurar, pra gente entender o que eles estão fazendo com esses dados, pra depois, eventualmente, se eles estiverem, né, conformidade, a gente liberar de novo. Mas esse primeiro momento chamou muita atenção, porque foi um brecô ali, um negócio que tava crescendo, lançou muito popular, novas funcionalidades, né? Alguém proíbe. E quando alguém proíbe, basta um pra todo mundo se questionar. E não só a Itália proibindo, mas também especialistas, empresários do mundo de tecnologia, seja por motivos nobres ou não, mas também entraram no coro de, ó, é melhor segurar a onda, tá indo rápido demais, a gente não sabe pra onde isso vai. Existem várias preocupações válidas aí de especialistas que estudam inteligência artificial há muito tempo. Viralizou no Twitter, nas redes sociais, a história da foto do Papa com o casaco, que era uma foto gerada por inteligência artificial e muita gente acreditou, teve jornal que veiculou. Então existe sim uma preocupação, duas, na verdade, né? Uma com fake news, uma com privacidade, quais dados estão sendo usados, como, pra treinar, se é correto usar os dados das pessoas sem consentimento delas pra treinar o algoritmo. E a Itália resolveu que a melhor forma de lidar com isso era brecando. Não foi tão unânime. O primeiro-ministro da Itália falou, foi contra a medida, isso foi uma proibição do regulador. O primeiro-ministro falou, olha, isso é um pouco hipócrita, na verdade, isso não é um problema só do chat EPT ou só da OpenAI, por que que não tá banindo todo mundo? Então, de tecnologia, virou uma briga interna. Mas fato é que, no momento, não está tendo operação de chat EPT na Itália. A OpenAI cumpriu com a imposição. Disse que ao seu, né, que considera que está sim em conformidade com a GDPR, que vai trabalhar ali com o regulador pra mostrar isso. Mas até que isso aconteça, não tem chat EPT na Itália. E, assim, a notícia aqui, o que a gente vai falar um pouco, não é exatamente que a Itália proibiu. Mas é porque, assim como quando a China proibiu o cripto, teve um debate enorme, todo mundo, vamos correr, vamos regular, quem vai proibir também, quem não vai? Esse primeiro movimento no Ocidente de proibição do chat EPT chamou atenção, porque não foi o primeiro. A China também já tinha, não tem chat EPT na China, tem outros países que já tinham proibido, mas chamou muito a atenção ter sido num país da União Europeia, numa economia grande. de, então, assim, o fato de ter sido o primeiro país ocidental a proibir o chat EPT, chamou muita atenção, porque aí outras economias ocidentais podem seguir o caminho. Assim como quando a China proibiu, outras economias ali asiáticas na zona de influência começaram a se perguntar se deveriam proibir também. Então, assim, uma novidade grande, né, tava vindo só ali, novidade boa, agora tem ali um ruído no debate chat EPT. Então, vocês já sabem, é só ativar o sininho, se inscrever no canal e até a próxima! Clica! Valeu, gente!